Música Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Salve gente, boa, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Nessa quinta-feira está começando o Carnaval oficialmente no Afriburgo. Aliás, já começou pela programação, já tem um bloco com trio elétrico que está movimentando ali. À frente da Prefeitura, na Avenida Alberto Browne. Então, bom Carnaval para todo mundo. Amanhã é a obertura oficial, mas hoje já tem folia. E hoje, nós começamos o nosso Zoom TV Jornal. Aliás, só para dar o spoiler, tá? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, no terceiro bloco também, nós vamos ter uma entrevista com o Mikael Torres. Ele vai falar tudo o que ele viu nas agremiações. Ele percorreu praticamente todas elas. E tem os detalhes de como é que elas estão se preparando para enfrentar a Avenida Alberto Browne no sábado e no domingo. Mas, a gente começa essa edição mostrando a programação. Toda a estrutura que já está montada no centro da cidade para a grande folia que começa oficialmente amanhã em Nova Friburgo. Vamos ver. Ajustes finais para a festa. O maior Carnaval do interior do país, a folia em Nova Friburgo começará um dia mais cedo que o habitual, já nesta quinta-feira. E vai até a próxima terça com atrações para todos os gostos, estilos e tipos de foliões. O principal deles, e já tradicional, é o palco da Praça de Merval Barbosa Moreira, que está recebendo os últimos ajustes para a folia. Por aqui, pisarão grandes nomes da música nacional, como o Grupo Sambô, na sexta-feira, Dudu Nobre, no sábado, Serjão Lourosa, no domingo, Cordão da Bola Preta, na segunda-feira, e, fechando o Carnaval Friburguense, na terça, o Grupo Monobloco. Além disso, diversos outros artistas da região e DJs também animarão o público por aqui. Outra novidade para esse ano é que a Rua Monte Líbano, já conhecida por ser boêmia e também pela Vida Noturna Agitada, também vai receber programação. O palco deve ser montado no final da via. E por ali devem passar alguns nomes bem conhecidos na cidade, como Pagode do Herdi, João Noronha, Letícia Andrade, DJ G Santos, Caldeira, entre muitos outros que vão agitar quem procura a monte como uma opção também para a folia. E nesse Carnaval, a Rua Oliveira Botelho também é rota e ponto de parada obrigatório para quem vier para o centro de Nova Friburgo, viu? Ela servirá mais uma vez aí como a casa da Rua da Cerveja, exemplo do que já aconteceu no ano passado. Por aqui vai ter programação para quem curte MPB e um rock também, viu? Vão ser mais de 10 atrações aqui durante os 5 dias de folia e o que também não vai poder faltar é, como o próprio nome já diz, a cerveja, cerveja artesanal produzida aqui em Nova Friburgo que vai satisfazer a todo mundo que passar por aqui. O quarto e último palco será, na verdade, o Coreto da Praça Presidente Getúlio Vargas. Por aqui, além de apresentações musicais, com bandas e DJs, também acontecerão oficinas e programação para toda a família. E para finalizar o nosso pente fino pela programação e também pela estrutura do Carnaval 2023 em Nova Friburgo, não podia faltar ela, né? A Avenida Alberto Browne, que a partir de amanhã já se transforma na Passarela do Samba. Por quê? Durante todo o fim de semana, além das passagens dos blocos, que já são muito tradicionais na cidade, na sexta e no sábado, também recebe os desfiles das escolas de samba, do Grupo A e do Grupo Especial do Carnaval Friburguense. Bom, gente, aproveitando que a gente já está por aqui mesmo e que não tem ninguém olhando, eu vou aproveitar e vou dar um spoiler para vocês aí de casa, viu? Aqui vai ser a nossa casinha pelos próximos dias de Zoom na Folia Carnaval 2023. A cabine aqui, de onde vai ficar Fernando Moraes, acompanhado de mim, de Isa Chabot, ou então de Marcelo Iese, e a transmissão lá em cima da sede da Cianf vai ficar por conta de Luciana Ferraz e Davi Massena, com comentários de Mikael Torres, que não vai deixar passar nada de detalhe das escolas de samba do Grupo A e também do Grupo Especial de Nova Friburgo. Ou seja, para você que não puder vir até Alberto Browning, nós vamos levar Alberto Browning e tudo, tudo de mais completo para você aí de casa. E para você que mesmo com esse tanto de atração não vai vir para a arquibancada e muito menos para o centro de Nova Friburgo, saiba que também vai ter opção e muito divertimento nos distritos, viu? Os distritos de Lumiar, São Pedro da Serra e Amparo. Além da Casa do Artesão lá no Cônigo, vão receber programação super especial com música, com blocos, com cultura, tudo, tudo e muito mais para você que vai vir, é de Nova Friburgo ou vai vir para Nova Friburgo, curtir o carnaval. Carnaval que é de você curtir com os amigos, com a família, sozinho, enfim. O que vale é cair na folia e vir para cá porque tem opção para todo mundo. Eu volto aos estúdios do Zun TV Jornal e já vou guardando a minha vaguinha por aqui, né? Valeu! Bacana demais, né, gente? Agora, tem uma dica especial. Vou falar que a mulherada vai curtir essa vibe. Que a situação é a seguinte. A Isabela Chabot, que é show, vai mostrar para vocês algumas dicas de maquiagem. Confessar um negócio para vocês, ela está a semana inteira pensando na maquiagem que ela vai usar, o look que ela vai usar, o abadá, como é que vai ser o corte, os detalhes, os aviamentos. Gente, ontem eu fui em loja de aviamento com ela, saindo de um compromisso para ver as cores, as purpurinas que ela queria botar. Gente, coisa de doido que esse mercado movimenta na época do carnaval. E ela tem as informações para as mulheres ficarem no grau, no jeito, para esse carnaval. Vamos ver. A arte da maquiagem. Uma técnica conhecida por realçar ainda mais a beleza natural. Mas popular entre as mulheres, é um forte símbolo do primeiro contato com a vaidade. Então, na verdade, a maquiagem sempre foi uma paixão para mim. Desde muito novinha, tem aquelas fotinhos, eu estou cheia de maquiagem infantil, aquela coisa de criança mesmo. E eu acabei, assim, fazendo uma outra faculdade, mas no final não teve jeito. eu tive que empreender na área da maquiagem por ser realmente uma paixão desde quando eu era pequenininha. Graças a Deus, eu hoje trabalho com isso, porque eu amo demais. Além disso, eu também sou maquiadora, dou curso VIP de automaquiagem. Então, tudo acabou se encaixando e hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e tendo as minhas clientes do coração. Essa paixão deu tão certo que a maquiadora Thais Viana resolveu empreender também no ramo da maquiagem. Abriu uma loja em casa que fez tanto sucesso que abriu novas portas. E hoje, ela tem um negócio no centro da cidade. E se tem uma época que a galera aproveita para se jogar nas produções, é o carnaval. E a Thais apostou nisso? Olha, para o carnaval, eu quis trazer muito glitter porque eu gosto pouco, né gente? Uma leonina nata que ama um brilho, ama um shine. Eu trouxe muitas sombras, muitos pigmentos e também glitter corporal. Além do que, eu também ensinei no feed como fazer o seu próprio glitter geocorporal. Vai lá no feed se você ainda não viu. Mas é claro que todo esse conhecimento não iria parar na Thais. Bom, e agora, aproveitando todo o meu conhecimento a respeito da maquiagem, eu quero te ensinar vários truques para você reproduzir na sua casa essa maquiagem aqui de carnaval e arrasar no bloquinho. Bora? O primeiro produto que eu vou utilizar é a cola de glitter. É ela quem vai fixar o nosso glitter e deixar ele a noite toda durante todo o bloquinho. O segredo é tirar bem o excesso, bem mesmo, tá? E eu vou aplicar por todo o olho. Agora, tem que tirar ainda mais o excesso, tá bom? Pode tirar com os dedos mesmo. Ela é super potente. E o glitter que eu vou utilizar é esse aqui lindo, se chama Libra. Olha isso aqui, que poder. E o segredo para aplicar é pincel de esfumagem, hein? Então basta pegar aqui com o pincel, ó, e vir direto aplicando. E olha como ele segura. Prontinho. Olha só como fica. Ainda na parte dos olhos, agora a gente vai para a máscara de cílios. E eu super indico essa daqui porque ela é a prova d'água e tem também dois passos. O passo 1, que é de alongamento, e o passo 2, que é de volume. Nós vamos passar os dois. Bora? Pronto. Passo 1 já finalizado. Agora a gente fecha aqui, ó. E vem para o passo 2, que é o de volume. O aplicador vem com mais produto. E agora que a gente vai conseguir aquele volume extra. E eu tenho um truque que eu gosto de passar ela só na parte de cima. Nos cílios inferiores, eu deixo somente com o de alongamento mesmo, que é o passo 1. E agora para finalizar os lábios, né? Não podemos esquecer. E eu vou de lip tint para adorar a noite inteira. Não tem coisa melhor. E agora eu vou ensinar um truquinho para vocês. Tira bem o excesso do pincel também. Agora é a hora da aplicação. Algo muito importante que eu não abro mão é o cotonete. É ele que vai me ajudar aqui a espalhar e a não sujar os dedos. Porque, gente, isso aqui gruda, que não sai mais. Olha só como fica lindo. Agora na parte de cima, a mesma coisa. E você pode deixar assim ou ir aplicando mais para ficar mais pigmentado. E para dar um tchan a mais nos lábios e aquele volume maravilhoso que todo mundo gosta, o nosso gloss sucesso aqui da loja, que é o gloss Big Mouth. É o gloss volume com ácido hialurônico. Por cima do lip tint fica a coisa mais linda. Vamos ver. Bacana demais, né? Então, se preparem que o carnaval está só começando. Amanhã, inclusive, a gente vai estar ao vivo na Avenida Alberto Brown mostrando já o esquenta para a folia aqui em Nova Friburgo. E no próximo bloco, a tão prometida entrevista com o Mikael Torres, quando ele começa falando como é que estão os preparativos e, principalmente, o que ele percebeu das escolas da Série A do Carnaval de Nova Friburgo. A gente volta já já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Estamos Juntos é muito mais mais que só uma frase para a Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser estão. Hiperverão Toyo Serra, estação de ofertas quentes para você escolher o seu Toyota. Toda a família Corolla e Corolla Cross 2023 com taxa zero ou bônus de seis mil reais. Hilux SRX 2023 com super bônus de quinze mil reais ou taxa zero. e Ares XS 2023 com financiamento especial pelo ciclo Toyota sem parcela residual. Entre no clima do hiperverão Toyo Serra. Garanta seu zero quilômetro e ainda cinco anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br No trânsito, escolha a vida. Há 14 anos, assumimos o desafio de garantir o avanço do saneamento na cidade e hoje podemos comemorar. O Rio Bengalas voltou a ter vida. Praticamente 100% da população recebe água de qualidade e mais de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano. E vem mais por aí. Nos próximos anos serão construídas mais duas estações de tratamento de esgoto. Águas de Nova Friburgo trabalhando para levar mais qualidade de vida para você. De volta com o segundo tempo do nosso ZUM TV Jornal. Como eu falei, mais carnavalesco do que nunca com ele. Me caiu todos. Ah, sempre quis fazer isso contigo. Fico cumprimentando todo mundo no estúdio. Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo jóia contigo. Ótimo. Tudo bem. Primeira coisa que eu quero saber como é que foi essa maratona de conhecer aí de pertinho os detalhes das agremiações. Curtiu? muito. Foi uma maratona assim cansativa mas ao mesmo tempo muito prazerosa. Você gosta de carnaval, né? Eu gosto. Fala um pouquinho da tua relação. É, isso que eu ia te falar. Fala um pouquinho da tua relação com carnaval que o pessoal agora vai começar a te ver inclusive na transmissão que começa depois de amanhã. É, eu sou formada em design, né? De moda e o meu trabalho de conclusão de curso foi o carnaval. Eu trouxe o carnaval para a moda. Então eu entrei dentro desse universo, né? E fiz um trabalho de pesquisa com os elementos visuais do carnaval e como eu sou designer eu sou mais para a parte estética. Mas como é que o carnaval e a moda se misturam? Porque a gente entende a moda agora pouco antes de entrar no ar mesmo ele perguntou quem te veste? Eu falei, pô, eu mesmo porque tem essa questão, né? Do estilo e tal. Aí quando você fala em moda me parece algo muito fino muito sofisticado e o carnaval é mais espetaculoso, né? Aquela profissão de cores de elementos engraçado. Como é que se misturam? É o design, né? Você transpor transpor elementos visuais, né? Todo fundamentado e isso é uma coleção bem bacana e é um projeto de pesquisa que está disponível na biblioteca da Faculdade Sena e Cetite. Ah, legal. E através desse trabalho que eu vim aqui para a Zoom convite da Luciana e da diretoria para realmente comentar o carnaval de uma forma mais técnica mais apurada. E foi assim absolutamente diferente estava até conversando com o pessoal do jornalismo que nós faríamos uma reportagem jornalística você trouxe sim o fato jornalístico mas com essa apuração o detalhe que talvez a gente não conseguiria enxergar exatamente. Que é o olhar do jurado. Exatamente. E aliás o olhar do jurado esse ano vai ser difícil para o jurado vai não? Vai ser difícil. Bem difícil. Eu percorri as escolas os barracões com os carnavalescos pude tirar alguma coisinha ali porque eles guardam muito as sete chaves o segredo para a avenida. Mas dentro do enredo do que eu conversei com eles eu posso garantir que vai ser um trabalho incrível e que a população de Friburgo vocês que vão acompanhar pela telinha da Zoom vão se encantar. Agora eu sempre achei Micael agora papo de jornalista eu confesso para vocês eu não entendo muito de carnaval eu só acho lindo mas dizer que eu entendo como você eu não entendo. Como é que eles conseguem contar as histórias isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar para o especialista como é que conta a história através de uma de uma fantasia porque aquela fantasia ela ela às vezes conta muitas histórias dentro dentro dela através dos elementos mesmo. Como é que é isso? Como é que eles tentam é dificílimo esse trabalho você contar um enredo e eu acho que assim até mais difícil porque o criador quem cria a fantasia já tem tudo na cabeça agora você materializar aquilo para uma outra pessoa ler visualmente nossa senhora só para o especialista e tem que prestigiar muito tem que valorizar muito esses profissionais tem que valorizar e Friburgo tem assim muitos bons profissionais tanto é que nós temos vários já aí sendo exportados fazendo história em grandes carnavais como o de São Paulo do Rio de Janeiro o Zuri Maurer se não me engano com o Marcelo Iese no programa Cidade Real de segunda-feira comentou sobre a limitação técnica que a Avenida Alberto Brown oferece para o carnaval olha eu tenho certeza não sou técnico como você mas eu tenho certeza se não a Friburgo tivesse melhor estrutura para as agremiações eles iam conseguir fazer algo ainda maior e melhor porque os nossos talentos já estão indo para o Rio de Janeiro já estão indo para a Marquês de Sapucaí então se eles tivessem um espaço melhor aqui e você tem esse conhecimento comprova isso com certeza com certeza a estrutura se profissionalizou de uma tal forma o carnaval de Friburgo de uns anos para cá que já não está mais comportando Alberto Brown mas vamos aguardar quem sabe não vem uma passarela do samba oficial para a gente agora vamos ao que interessa te convidei aqui hoje para falarmos você não pode falar a sua opinião Mikael hoje está em uma posição que é quase como comentarista esportivo ou jornalista esportivo não pode falar que é Flamengo entendeu ou Fluminense ou Vótico ou Botafogo mas tecnicamente o que você achou vamos começar falando da Série A pois é você achou dessa agremiação ele tem uma colinha aqui gente porque é muita informação a Série A por exemplo vem com quatro escolas começando com a Unidos do Imperador vai ser a primeira vai abrir o carnaval os desfiles com enredo e camiabas herdeiras da lua guerreiras da terra que fala sobre índios como é que está está bem bonito a Unidos do Imperador é uma pode dizer que é um desdobramento da Imperatriz de Olaria então o povo de Olaria sabe fazer carnaval sabe tem uma escola boa demais da conta sim eles estão muito bem a segunda escola lá vem O Pão e Circo do Alexandre Corguinha meu amigo carnavalesco campeoníssimo sabe tudo foi até campeão no concurso de fantasia agora que aconteceu domingo na categoria originalidade é um enredo mais político tá vem falando vem fazendo essa analogia e engraçado que muitos dos enredos da série A vem falando de temas políticos sociais tá bem na moda né tá depois nós vem depois entra na avenida Raio de Luar terceira escola né celebrando a vida viva a vida é uma dádiva que é mesmo dentro da lá de duas pedras né o Raio de Luar também tá muito bacana uma escola guerrida é tradicional tradicionalíssima é já lançou ao longo da sua história várias várias personalidades importantes como compositor coreia né que faleceu nesse último ano é mas tem o Gutinho que é amigo de todos nós eu não sei quem não é amigo de Guto não conheço uma pessoa que não seja amigo de Guto e o Guto também é uma dessas estrelas que estão aí brilhando no Carnaval no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro verdade e pra fechar é o Globo de Ouro o Globo de Ouro que vem falando é homenageando né Nossa Senhora da Aparecida que é a padroeira do povo brasileiro boa então vem um pouco de religiosidade aí né todas lindíssimas todas lindas todas lindas pra mim tá difícil tá acho que só na avenida mesmo que nós vamos dá pra saber o que vai acontecer na prática e além da avenida vai desse olhar técnico dos jurados né que as vezes passa impressiona esteticamente mas envolve no desfile de escola de samba outros quesitos a própria evolução né a evolução a harmonia que isso depende da hora ali no momento do desfile né e é o que eu fico sempre mais nervoso que eu fico ali na pista cobrindo aí você vê direitinho o diretor de aula fazendo vamos 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 que vai fazer buraco e tal tem quesitos também muito importantes que dependem unicamente de duas pessoas como um casal de mestre de sala e porta bandeira você depende deles dois né um grupo da comissão de frente também é um outro quesito boa enfim o carnaval se decide mesmo é no desfile e a doideira qual o tempo do desfile você lembra uma hora e vinte uma hora e dez isso se eu não me engano uma hora e dez eu acho que é uma hora e dez uma hora e pouco e você tem ali um trabalho de um ano inteiro pra ser definido em uma horinha isso é uma adrenalina que fica muito doida no coração dessa galera mas eu acho que tudo isso é importante pra essa magia do carnaval sobre no próximo bloco a gente vai falar sobre o grupo especial que tá esse ano eu vou falar pra vocês o negócio tá quente você tem algum comentário geral sobre essas agremiações da série A o que você percebeu alguma que de repente tá tendo dificuldade tem agremiação que a gente sabe que tá com dificuldade de barracão enfim que tá tendo que ir no sangue mesmo é qual é a análise geral que você faz o que o pessoal vai ver no sábado na Avenida Berto Brown e aqui na tela da Zoom pois é são trabalhos incríveis o que eu noto acho que todo mundo percebe essa dificuldade financeira através da subvenção da prefeitura que deixa muito pra cima da hora eles receberam acho que não tem nem 10 dias atrasa um pouco a finalização desse projeto eles dependem disso porque Friburgo ainda não tem aquele carnaval patrocinado das grandes escolas do Rio de Janeiro então faz falta acho que teria que inverter a história 10 dias após o carnaval você já recebe a verba pro próximo pô aí seria maravilhoso teria que inverter ter função aí pra ajudar as nossas escolas os nossos artistas ou com alguns meses de antecedência com bastante antecedência carnaval em fevereiro que você recebe sei lá no meio do ano anterior mas já ajudaria bastante bastante isso aí vamos lá próximo bloco vamos pro próximo bloco então vamos saber o que que Mikael Torres o que ele aprontou você já viu nós mostramos aqui na tela da Zoom mas o que que ele percebeu dos bastidores do grupo especial que vai entrar na Avenida Alberto Browne no domingo fica aí que a gente volta já já o Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade oferece bife self-service aquilo e prato executivo todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado pra você que busca saúde e bem-estar o Poabre é a melhor opção aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre Avenida Conselheiro Július Arfi no Espaço Arfi a gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam se alguém conquista a gente celebra junto este é um sentimento que nos move realização é nosso princípio nossa razão por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um e assim reunimos clientes e amigos por todo o país consórcio Canopus 22 anos a arte de realizar associe seu negócio a boas oportunidades a Cianf seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo o desenvolvimento e a cidadania na Cianf sua empresa terá acesso a divulgação serviços profissionais em várias áreas convênios e descontos exclusivos não perca tempo associe-se já a Cianf seu sucesso começa aqui a Estácio é a maior universidade do Brasil quando você passar por aquela porta sua vida vai mudar olha tudo isso gente sério tô chocada tem até helicóptero ai esse bebezinho parece de verdade e o laboratório de odonto ai amei você vai brilhar muito lá fora na Estácio é assim entrou brilhou cursos a partir de 49 reais por mês inscreva-se e volta no terceiro tempo do Jornal que é a hora que separa os amadores dos profissionais que separa realmente o temperinho final do carnaval 2023 no Afribur que é o grupo especial é onde a criança chora e a mãe não vê porque eu vou falar pra vocês na série A a gente vê que tem uma rivalidade a gente vê que tem aquele clima até na hora da apuração que fica as vezes mais aguerrida a temperatura entre a diretoria mas no grupo especial meus amigos e minhas amigas é briga de cachorro grande exatamente e aí o que você percebeu nessa então quem abre o desfile de domingo é a Imperatriz de Olaria né o povo lá de Bareriria da bateria do swing total do mestre Vandinho que é maravilhoso olha chego a me arrepiar ele é maravilhoso tem aquela tradição mesmo de nota 10 o hino da Imperatriz é maravilhoso o hino deles enfim eu gosto muito os irmãos Marcelo e Márcio Venâncio são os carnavalescos que estão trazendo Matriarca Literatura Negro que lindo difícil de contar uma história assim pois é eu acho tudo no carnaval muito denso aí na hora de você contar essas histórias é aquilo que a gente falou no primeiro bloco depende muito dessa questão artística mesmo sim e também muito do tema que está em alta por exemplo as quatro vem falando dos nossos ancestrais com leituras completamente diferentes e nada combinado não nada combinado mesmo através do tangível e intangível dentro de cada percepção então assim a Imperatriz vem falando das matriarcas negras na literatura brasileira grandes personagens históricos e transformando isso em carnaval que coisa linda né depois bola branca não bola branca foi ontem no caso bola branca eu ia falar eu ia falar é verdade a segunda é a vilagem vou mostrar vou mostrar aqui galera peguei a cola errada tá vai a segunda é a vilagem no samba que vem falando da África também tambores da África vilagem tá querendo levar tudo né tá querendo levar mais uma seguida aí destaque também pra sinfônica da vila bateria do mestre negrete é uma comissão de carnaval tá são vários integrantes e cada um ali com a sua seu integrante sua composição cada um com a sua responsabilidade responsabilidade de pôr tantos quesitos na avenida com excelência que é isso que o jurado espera e a vilagem eles internamente eles falam muito sobre eles se cobram muito em relação a essa perfeccionismo né eles tem isso todas as agremiações fazem isso todas mas eu eu sinto que a vilagem ela é muito organizada nesse sentido isso aí é um grupo também que já vem há bastante tempo junto isso faz total diferença já tem sintonia né pois é e nem no Rio acontece isso é difícil um carnavalês por exemplo tem a parte da diretoria que também muda de tempos em tempos então isso tudo desestabiliza uma equipe que podia fazer um trabalho mais longínuo né depois a terceira entrar na avenida de domingo é o Nidos da Saudade a roxo e branco que também vem falando da ancestralidade através do tema EG semente ancestral boa uma uma referência também a vida a espiritualidade religiosidade através dos nossos antepassados a bateria é a treme terra também campeoníssima no carnaval de Friburgo e que está vindo com a estreia de um novo mestre que é o mestre Fred excelente também músico experiente ele tem muita noção do que ele está fazendo ali vai ser para impactar realmente a Avenida do Alberto Brown a terra já tem uma tradição que também já é bem reconhecida pelo trabalho que ela desenvolve ao longo do tempo já funcionam sozinhos com o mestre Fred então explode e fechando os desfiles de domingo alunão a primeira escola de Nova Friburgo fundada em Nova Friburgo que é alunos do samba que vem falando sobre com o tema raízes Brasil negro Brasil muito bem carnavalesco é o Serginho Caetano meu amigo também muito experiente tem um bom gosto e o bacana eu estive no barracão de todas as escolas e conversando com ele o que me chamou a atenção foi da da iniciativa dele não usar por exemplo esculturas prontas de outros carnavais de outras escolas de fora tudo que a aluna do samba vai apresentar foi feito no barracão então achei isso bacana está resgatando uma prática que iniciou sem dúvida de criarem é claro que ninguém traz nada pronto mas por exemplo trazem para otimizar o trabalho isso aí o legal da alunão é que eu cheguei em Nova Friburgo eu sou do Rio de Janeiro cheguei em Nova Friburgo em 2014 e começar a entender o carnaval de Nova Friburgo é o que me venderam que no Grupo Especial nós tínhamos três francas favoritas e o alunão correndo por fora e como eu te falei eu não sou um especialista em carnaval mas vendo o carnaval do alunão 2014 15 16 17 desde 2014 eu vejo que o alunão hoje mas ela está assim cabeça com cabeça eles têm talvez uma dificuldade de investimento um pouquinho reduzida em relação às agremiações que faz diferença para eles poderem botar elementos na avenida mas assim hoje eu vou falar para vocês como fulião como espectador de carnaval para mim são quatro grandes não são mais três grandes e uma média querendo chegar você concorda comigo? eles têm uma força eles têm uma qualidade no carnaval que está no nível das três gigantes de Friburgo com certeza e alunos do Samba além de ser a primeira escola de Nova Friburgo ela é pioneira em inovação isso aí porque ela foi a primeira escola que trouxe um carnavalesco do Rio que falou o saudoso Helói Machado que veio da Mangueira saiu da Mangueira para vir fazer carnaval para vir fazer carnaval revolucionando a estética do carnaval de Friburgo e pioneiro em vários sentidos e agora novamente inovando e trazendo resgatando essa história essa prática do fazer na quadra fazer no barracão torço muito para que você lembrando também da Rainha de Honra Renata Nami minha amiga Renata ótima que vem abrindo a escola vem apresentando a escola e também a bateria Terremoto da Serra do Mestre Riquim que também maravilhoso e alunos do Samba também promete está difícil é isso que eu ia te perguntar naquele melhor estilo repórter esportivo que não pode falar para quem está torcendo óbvio você não vai fazer isso mas o que você está sentindo eles estão em relação ao ano passado que você acompanhou bem de pertinho também estão no nível acima conseguiram manter o padrão a gente sempre se preocupa na questão financeira a gente sabe que não é fácil não estão todas muito bem vão apresentar um belo carnaval esteticamente falando como eu disse anteriormente o carnaval se define na hora do desfile por outros quesitos mas esteticamente eu posso garantir que vai ser um belo espetáculo vai ser lindo tanto no sábado com as escolas da série A e no domingo do grupo especial e a transmissão? então a transmissão animadíssimo eu meu amigo Davi Massena que entende tudo também de carnaval entende tudo e a nossa querida Luciana Ferraz nós três vamos estar lá na avenida mostrando para vocês todos os detalhes a Luciana Ferraz eu ia propor para ela o desafio dela fazer estilo Marle Pinel desfilar em todas as agremiações mas ela vai estar agarrada no estúdio lá na Alberto Brown não vai ter como né mas eu queria ver Luciana Sambando já viu ela Sambando uma vez? não não vi tenho minhas dúvidas se ela é meio aquele samba paulista que nem eu assim ou se ela é quebradeira mas olha reservada como ela é eu acho que ela é assim né ela está nos bastidores aqui quer se defender Luciana? não não mas quem sabe eu ainda vi você tem algum molejo Lu? total total né para falar com a câmera né a molejão na apresentação do Toda Manhã que recebeu as agremiações nossa ela se jogou não ela deu uma sambadinha eu vi eu amei mas é que Luciana Ferraz ela é muito fina é o que? o que que tem o Rei Momo? ah ela foi você recebeu o Rei Momo é verdade isso aí ela é tipo Isabela Isabela estava falando para mim né porque ano passado eu fui cobrir a vilagem e a vilagem ganhou eu fui não sei quem não sei o que agora a gente neutralizou pois é essa questão entendeu da sorte da Isabela a mesma energia exatamente Mikael então olha só a gente está definindo ainda gente uma questão aqui né Luciana de como vai ser a nossa transmissão no sábado mas fato é que antes de começar né mas aí a gente vai falar sobre isso amanhã no jornal também de sexta-feira mas antes da gente começar o desfile para valer a gente vai fazer um esquenta mostrando os bastidores lá do que está rolando na Avenida Alberto Browning vai ser papo para o jornal de amanhã beleza? ótimo Mikael estamos juntos obrigado parabéns pelo trabalho como eu falei você botou um temperinho diferente na nossa cobertura que seria só jornalística virou um verdadeiro show obrigado eu que agradeço espero que vocês gostem com certeza no próximo bloco é a previsão do tempo porque afinal de contas oficialmente amanhã aliás já começou hoje quinta-feira hoje já tem bloco né hoje já mas amanhã é aquela sexta-feira de carnaval que todo mundo curte e aí o que São Pedro está reservando para a gente no Afribur você vai ver daqui a pouquinho fica aí estamos juntos é muito mais que só uma frase para a Stan representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser estão estamos de volta com o último tempo do ZunTV Jornal para ver como é que fica a previsão então do tempo para essa sexta-feira iniciozinho de carnaval aqui em Nova Friburgo previsão gente é praticamente a mesma da semana inteira sol com aumento de nuvens durante a manhã a tarde tem previsão de pancadas de chuva e também a noite a mínima gente de 20 a máxima esse calorão de 32 graus e 90% de possibilidade de chuva ou seja possivelmente vai chover vai molhar a plantinha beleza amanhã gente começa então o nosso esquenta real no carnaval direto do palco da folia esperamos todos vocês às sete e meia da noite ao vivasco a gente no ZUM TV Jornal Especial já de carnaval tá bom ótima noite tchau tchau valeu ZUM TV Jornal oferecimento consórcio canopos suas conquistas começam aqui Toyo Serra a sua concessionária Toyota na Serra SAF o seu amigo de todas as horas e STAM quem quer qualidade fecha com o STAM VIVAS prodigio lb joo A CIDADE NO BRASIL